O Arto Desumano do Ser Humano Racismo Idiota Human Act O Arto Desumano O Arto Desumano O Arto Desumano Faltou cara As noticias ruas do dia Que a gente não queria ouvir mas ouve NEWS O Sans vai ver Calanha Deus 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 I Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.